Tipo assim, os MC. Ah, de mim sempre parte. Tá ligado? Eu já dei logo foi uma oreada na plateia lá quando vai ar o CROI no palco. Tipo assim, queira ou não queira, rapaziada. Na minha opinião, mano. Na minha opinião, o Johnny tem grande parcela nisso, tá ligado, parço? No ódio que o Balweb recebe. Na minha concepção. Tá ligado? É uma parada, eu não sei a questão que eles têm. Não sei qual que é a treta que eles têm. Nem quero saber também. Tá ligado? Mas é óbvio, mano, que isso fomentou muita coisa negativa pro cara. Tá ligado? E aí, tipo assim, desde que ele desafiou o Jurado, foi um bagulho muito louco. Atalha da Aldeia, tá ligado? Tava vendo de casa o bagulho de 2019. Eu tava lá. Falei, caralho, que bagulho louco, mano. Foi bizarro, da hora, mano. Entreteu, o bagulho foi doido. Enfim. Mas aí tem limite, né, mano? Eu acho que o bagulho com o Balweb também se tornou uma perseguição. Que nem a gente falou do Samuel, tá ligado, Mike? E eu não vejo ninguém falar disso. Não vejo ninguém pôr a cara tá pra falar disso, tá ligado? Tipo assim, pô, eu tenho uma amizade da hora com o Johnny e com o Balweb. Tá ligado? Nunca cheguei nos dois. Eu também, mano. Tipo assim, eu amo os dois da mesma forma, mano. Tipo assim, então, nunca cheguei pra falar pra nada dos dois porque eu não pulo em nenhuma bala, tipo assim. Mas o bagulho do Balweb já passou do limite, mano. Depois dos últimos tempos, principalmente assim. Tá ligado? Não é que o Johnny é o principal culpado. Porque se o Johnny não existisse, mano, e o Balweb votasse em nós ontem e o pessoal achasse ruim, ia ter gente indo xingar o Balweb da mesma forma. Não, é, mas eu acho que realmente tipo as palavras... A nossa questão é potencializar, mano, tá ligado? Queira ou não querer, ele potencializou um ódio pro Balweb. Da mesma forma que se eu abrir a porra do meu story agora e falar assim, rapaziada, Balweb me roubou tal dia, mano, esse maluco tá me tirando. Um apá de fomeu, cuzão, que gosta de mim pra caralho, vai lá xingar o Balweb, mano. Se você fizer, é a mesma coisa, tá ligado? Então nós temos que parar, porque tipo assim, se o Balweb amanhã parar e o Alan querer parar, que nem eu falei, quem mais vai se fuder além da cena é nós que é MC também, mano, tá ligado? A gente quer pessoas capacitadas para nos avaliar. A parada é que fica assim, na verdade, a nossa principal forma de evitar essas coisas é não fazendo. Porque se a gente pega e fala um bagulho desse, por exemplo, que nem você falou do Johnny, ou fala de alguns MCs que já tiveram treta com o jurado, tipo o Krauk, Kant, as pessoas já vai começar a achar que nós tá contra... JP tá tretando com o Johnny, né? É, tá ligado? Pica assim, não se trata disso, mano. É tipo, a atitude do cara que eu não concordo, viado. E ele tá... E tipo, qualquer um deles tá aberto a vir aqui ou qualquer outro lugar chegar e falar de atitudes deles que não concordam da minha parte, tá ligado? Eu não falo do fato de ser o Balweb, mano, é pra qualquer jurado. Por exemplo, eu concordo que pica assim, não foi justa a votação contra você no nacional, tá ligado? Mas se alguém falar pra mim assim, mano, vai lá no... Você acha que tem que ir lá no perfil do TH dos Anjos e da... Da Negra Rê. Da Negra Rê pra comentar a bosta? Lógico que não, viado, tá ligado? Mano, eu também... E até porque não vai mudar, mano. É bom até falar um bagulho também que, tipo, na época, mano, eu mesmo peguei o mic lá, tá ligado? Falei pra rapaziada, porque eu acho que é o nosso papel conscientizar, tá ligado? Porque como você falou, são dois lados da moeda, ao mesmo tempo que é um bagulho maneiro, entretenimento, mas cria imagem pra quem tá assistindo, principalmente pra quem tá vendo, tipo, as primeiras vezes, às vezes muita gente começou a ver batalha através daquele vídeo lá, mano, tá ligado? Do Johnny desafiando os jurados, tá ligado? E, pô, o Johnny, meu irmão, também, fechamento pra caralho, tá ligado? A gente, nos últimos anos, tipo, mano, fez vários eventos que a gente se trombou e fez dupla e trio, enfim, a gente conquistou vários bagulhos juntos também, tá ligado? Tem se ajudado, mas realmente é um bagulho que, tipo, causa dois lados da moeda. Um do entretenimento, mas o outro que dá ideia pra quem tá assistindo que é nós contra eles, tá ligado? Tipo, é MC contra a organização, é MC contra a jornada, tá ligado? Sendo que não é essa parada, tá ligado? Não pode ser, mano. Não pode ser, a gente tá tomando, a gente tá junto, tá ligado? Na evolução da cena como um todo, não pode ser assim, mano. Eu tive, eu tive, mano, olha que aleatório, mas eu tive uma conversa com o Krauk no futebol, Assim, tava tendo intervalo do futebol pro outro pá, aí nós tava trocando ideia, pá, uns bagulhos. Aí, mano, eu falei pra ele, assim, tipo, é o mesmo feito que nós tá conversando aqui, eu falei, mano, tipo, assim, nós já tem uns jurados competentes, tá ligado? Nós tem o Mota, nós tem o Cauã, nós tem o Alan, nós tem o Baweb, tem jurados competentes que a gente confia, tá ligado? Só que no lugar de nós ficar contra eles quando nós achamos o bagulho errado, vamos conversando, tá ligado? Vamos fazer um bagulho de conversar, achei que esse ponto seu, pá, e não sei o quê. Porque aí nós vai conseguir evoluir jurados muito bons a não virar perfeitos, mas eles virar excelentes, tá ligado? E aí a cena vai evoluindo com isso, tá ligado? Sabe o que eu acho? Agora, se alguém erra um erro como todo mundo erra, você erra a rima, você erra a construção, você erra não sei o quê. Da mesma forma que jurado, às vezes, erra um voto. Se um erro de um voto, pum, nós já, tipo, ah, xinga ele, ou vai no perfil dele, ou ele me roubou, ou eu achei isso roubado, ou não sei o quê, não sei o quê, nós sempre vai tá fomentando essa treta imensa entre MCs e jurados, tá ligado? Exatamente, é por isso que eu acho que nesse momento, quando essa treta acontece, nós temos que pular na bala, e é por isso que eu tô falando abertamente, que eu tô pulando na bala do Alan, do Baweb, por causa que não é por causa que os caras votou em nós, não é por causa que os caras votaram em nós, não é por causa que os caras tá sendo atacados por um bagulho que eles fez que foi votar, viado, eles podiam ter votado em qualquer trio, tanto que teve round que eles votaram contra nós, ou seja, se os caras quisessem tanto que nós ganhassem, era só votar todos os round, os caras eram jurados, tá ligado? Isso é mais fácil. E o bagulho é o seguinte, e aí não ia ter nem que ficar escutando todas essas merdas de vocês, tá ligado? Então, porque assim, viado, o bagulho é isso, quando a situação aperta, é pular na bala dos caras mesmo, que eu acho que muitas vezes falta isso, nosso posicionamento se reconhecer mesmo, tá ligado? Isso é falha nossa, mano, de MC, de organização, de não pular na bala pro jurado com medo do público, viado. E não pode ter medo do público, cuzão, tá ligado? Porque é o seguinte, mano, as pessoas que realmente são públicos de batalha, elas querem ver a batalha acima de tudo, independente do bagulho, querem ver a batalha e o resultado é isso. Agora os parasitas grudam uma hora e depois soltam e vão embora e aí colam mais gente da hora, viada. Pra mim, eu sei.